A CIDADE NO BRASIL Uma pessoa, eu acho o Guimarães Rosa um homem ímpar, principalmente na literatura, sabe? Eu acho assim que essa magia que passa para as pessoas dessa obra dele é uma coisa meio que foge do nosso alcance. Como diz o Carlos Drummond, será que o João existe de se pegar? Quando eles me perguntam quem é o Guimarães Rosa, eu respondo da seguinte maneira. O que você acha de uma pessoa que sabia o dia que ia morrer? Porque o Guimarães ficou adiando a posse dele na academia durante quatro anos. Ele tinha uma premodição que ele achava assim, que eu não sabia se ia suportar a emoção de tomar posse na academia. Então, quando ele toma posse, três dias depois ele morre. Da razão desse encoberto, nem resumi curiosidades. Mas havendo o ele querer que só eu soubesse, que só eu este nome verdadeiro pronunciasse, entendi aquele valor. A amizade nossa, ele não queria acontecida simples, no comum, sem encalço. A amizade dele, ele me dava. E a amizade dada é amor. A amizade dada é amor. A amizade dada é amor. A literatura dele, ele retrata uma travessia de vida que a gente tem. Principalmente no Grande Sertão, está bem estampado isso lá. Quando o Riobaldo conta a vida dele, é uma travessia, uma travessia de vida. E, então, eu acho que as pessoas, no Sertão, eles têm mais facilidade de entender a obra. E eu acho que Guimarães escreveu para que as pessoas venham ao Sertão e conheçam a essência dessa literatura. Ele levou o nome de Cordesburgo para o mundo. Então, todas as pessoas, quando lêem Guimarães Rosa, obviamente vão vir falar de Cordesburgo, a cidade do coração. Ele ficou aqui nessa casa até os nove anos incompletos. Mas a gente percebe claramente, quando ele fala de Cordesburgo, ele fala com carinho enorme. E isso está muito bem comprovado no discurso de posse dele na academia. Ele começa falando de Cordesburgo e termina falando de Cordesburgo. Uma cidadezinha pequenininha dessa, cidade que é 8 mil habitantes, uma cidade pequenininha. Mas dá para o mundo, oferece para o mundo, um homem do tamanho do Guimarães. Era pequenina terra sertaneja. Tras montanhas, no meio de Minas Gerais. Só quase lugar, mas tão de repente bonito. Lá, se desencerra a gruta do Maquiné. Mil maravilhas, a das fadas. O lugar se chamou Vista Alegre. Antes que o padre João de Santo Antônio, lá fosse levantar o Sagrado Coração de Jesus, um templo, naquele mistério geográfico. E fez-se o arraial, a que o fundador chamou o Burgo do Coração. É uma literatura densa, mas assim, eu acho que ela não é difícil. Acho que se a pessoa lê com prazer, aí no caso, por exemplo, eu sugiro começar por onde? Por Sagarana. Que você tem várias histórias, são histórias de fácil entendimento. E depois você partindo para outros livros dele. O Cordesburgo descobriu uma maneira de fazer com que essa obra fique fácil, fique entendível. Quando você ouve os contadores de história, os migulins, narrar os textos do Guimarães Rosa, você começa a entender muito melhor a obra. O Guimarães, quando ele escreveu, nas entrevistas que ele dava, pessoas conhecidas falavam que ele pedia para ler em voz alta os textos dele. Então, o Cordesburgo faz isso. Eu falo que esses meninos são os arautos do Guimarães, são os anjos do Guimarães. O Cordesburgo, sabe, acabou sendo um livro falado. Ia haver a festa, naquele lugar, nem fazendas, só um reposto. Um currais de gado, pobre e novo ali, entre o rio e a Serra dos Gerais. Benzia-se a capela, templozinho nem mais que uma guarita, feita a dois quilômetros da casa, no fim de uma altura esplan, de onde a vista se produzia. Uma ermida com paredes de taipa de sebe, mas caiada e entelhada, barrada de vivo azul e tendo à testa a cruz. O grande personagem da obra do Guimarães Rosa, para mim, é Diadorim. Por quê? Porque em Diadorim, Guimarães retrata toda a beleza das coisas, sabe? O olhar das coisas, a beleza do amor, a beleza do... a feiura do ódio. E, às vezes, também a beleza do ódio. Guimarães escreve o que a gente pensa e não dá conta de falar. Quando você vê aquilo escrito, você fala, olha... Quando ele fala, Deus é paciência, o contrário é o diabo, você fala uma coisa lógica. Mas é lógica depois que Guimarães escreve. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto